Recentemente, enquanto eu estava recrutando novos membros pra um cactos, a minha conta estava sendo desconectada. E a primeira pessoa em que eu suspeitei foi o Luffy Code. E eu estava certo. Hoje cedo, quando eu acordei, meu celular estava pipocando notificações sem parar. E todos falavam a mesma coisa desesperados. Lucão, ele voltou e vai acabar com você. Como assim ele vai acabar comigo? Da primeira vez ele não acabou. Como é que ele acha que vai acabar agora? Eu estou com medo de perder minha conta também. Não precisa ter medo. Ele apenas está tentando entrar no psicológico de vocês. Lucão, eu acabei de perder minha conta e eu não estou brincando. O Samuka só pode estar de sacanagem. Ser hackeado depois de tudo que eu passei? Todo o meu esforço foi em vão? Então eu chamei o Samuka aqui em casa pra explicar a situação e de como ele foi hackeado. Eu simplesmente acordei, eu recebi um e-mail do meu celular dizendo que a minha senha tinha mudado. Aí eu fui entrar no jogo, só que senha alterada. Tá, Samuka. E desde que eu fui hackeado pelo Buffy Coach, tu já tinha alterado a tua senha antes? Não. Depois disso, o Samuka foi embora arrasado porque perdeu a conta. E quando ele estava saindo da minha casa, eu recebi uma mensagem de voz no WhatsApp. Era da Bibi. Lucas, eu não estou conseguindo entrar na minha conta. Diz que a senha está incorreta. O que é isso? Eu não podia falar pra ela que ela estava sendo hackeada. Isso ia acabar com o coraçãozinho dela. Então eu tive que mentir. Depois disso, eu fiquei horas pensando no que fazer e quais seriam os meus próximos passos pra ajudar os meus amigos. E pensando com a cabeça fria, eu analisei que alguns dos objetivos do Luffy Code podem ter sido concluídos. A tripulação do Luffy Code pode ter aumentado e eles estão com o maior poder de hacke. Segundo, tinha um infiltrado na Oncactus só esperando o momento certo pra passar informações pro Luffy Code. Sabe quando alguém some do nada da tripulação? Então, nem todo mundo é amigo de verdade. Às vezes, é só um espião tentando se infiltrar. E quando eu descobri esse espião traidor, ele tá fora. Agora, terceiro, o Luffy Code comprou aquele software de hacke que ele falava tanto. E agora ele consegue hackear qualquer pessoa que ele queira. Mas eu não acho que isso tenha realmente acontecido porque o programa é extremamente caro. E provavelmente ele não conseguiu o dinheiro. Só que aí o Marsola me refutou com a seguinte frase. Será que é por isso que ele tá vendendo contas no Discord dele, capitão? Peraí, o Luffy Code tá vendendo contas? Eu tenho certeza que ele roubou as contas dessas pessoas e tá vendendo elas pra faturar um dinheiro extra. Foi aí que eu perguntei pro Marsola onde ele tava fazendo isso. E ele me respondeu. O que eles tão fazendo isso no Discord, o Luffy? Marsola? E o que mais ele vende, além de contas? Frutas. E também contas com Pirate Kings. Pelo visto o negócio é barra pesada. Na On Cactus também existem alguns membros Pirate King. E quando eu contei isso pra ele, ele se revoltou. Ah, eu odeio esse cara. Eu demorei muito pra me tornar Pirate King. Foi praticamente um ano jogando todo santo dia. E pra investigar se realmente o Luffy Code tava vendendo contas Pirate King foi fácil. Eu só precisei anunciar que na tripulação On Cactus tinha uma vaga exclusiva pra Pirate King. E não demorou 10 minutos pra alguém me responder e entrar no jogo. Mas eu precisava saber se essa conta com o título Pirate King em cima da sua cabeça era realmente real. E por isso eu preparei 3 perguntas. E a primeira delas é o seguinte. Como você conseguiu, Pirate King? Derrotei um ADM. E eu só precisei de apenas uma pergunta pra ter certeza que essa conta é impostora. Afinal, todo mundo sabe que quando você derrota uma ADM, na verdade, ganha o título Equals to the Heaven. E não o título Pirate King. Fala sério comigo, amigão. Como conseguiu essa conta? Foi só eu pressionar ele um pouco que o óbvio aconteceu. Ele se desconectou do servidor. Depois dessa farsa de Pirate King sumir, recebi uma mensagem no chat do Roblox. Só que dessa vez vindo do Samuka. Oi, Lucão. Não, esse não é o Samuka de verdade. Mais cedo ele nos disse que foi hackeado. E até agora não mandou no meu WhatsApp que recuperou a conta. Então provavelmente é um impostor se passando por ele pra tentar conseguir alguma coisa minha. Mas ele não sabe disso. Então eu vou agir naturalmente. E aí, Samukita? O que me conta de bom? Então, eu tô querendo pra Bounty pra acompanhar a tripulação. Quero chegar a 30 Mi também. Tenho só 2,5 agora. Queria saber se você poderia me ajudar. Claro. Quando você quer que eu entre. Esse papo todo do impostor que tá na conta do Samuka, é provavelmente ele quer uma conta com 30 milhões de Bounty pra poder negociar ela no mercado ilegal. E aí, conseguir um bom trocado por essa conta. Não precisa entrar não, Lucão. Ué, não? Queria mais era entrar na sua conta. Ah, pronto. Agora ele acha que eu vou passar a minha conta pra ele. Obviamente não. Eu já sei de tudo que não passa de uma farsa, uma ladainha. Você tem tudo pado. Realmente, eu tenho essa lista inteira de frutas masterizadas. Queria treinar com uma conta da hora. Ele vai treinar sim quando eu descobrir quem realmente hackeou o Samuka. Pode passar. Eu vou falar pra ele que vou dar uma pensada. Eu vou pensar, beleza, amigão? Porque assim eu ainda deixo esse impostor de lara quando eu precisar conversar com ele. Beleza. Me avisa daí. Tudo isso é uma situação muito triste. Porque a maior parte dos jogadores joga de forma legal. Por exemplo, o Marsola. Ele acabou de adquirir a sua kitsune perm. E pode equipar ela a qualquer momento que ele deseja. Exato. E sabe quanto custou essa kitsune pra ele? 270 reais no Roblox, no carro. Pra comprar os Robux suficientes pra adquirir uma kitsune, você precisa gastar 280 reais no Roblox. O que é uma quantia de dinheiro absurda por apenas uma fruta. E aí vem a tripulação Cold, sendo um mercado completamente legal, onde vende Robux, conta e fruta. O que você acha disso, Marsola? Sabe, eu acho isso uma injustiça. Porque a gente batalha tanto pra conseguir nossas frutas de maneira honesta. E aí vem eles e cria isso. O Marsola tem total razão. E outra pessoa que foi muito prejudicada foi o meu irmão. O Luan, da VG Pro War. Então, eu marquei de me encontrar em um lugar mais reservado com o meu irmão. Como embaixo da cafeteria, na sala de xadrez. Porque a conversa que a gente vai ter hoje é mais delicada. Ai, ai. Eu sempre sou muito pontual. Que orgulho de mim mesmo. Veio sozinho, irmão. Não foi seguido? A gente tá num servidor privado. Pode ter certeza que se tu não vazou o link, ninguém me seguiu. Eu tô vendo a sua cabeça invisível do Corblox, que custa 30 mil Robux, irmão. Sabe quanto custa 30 mil Robux? Não. 1.500 reais. Só que os Robux estão sendo vendidos no mercado ilegal de Robux, irmão. Tá acontecendo isso contigo também. O quê? Eu descobri que ele tá vendendo itens do Roblox por dinheiro na vida real, contas e muitas outras coisas. Eu sei disso, irmão. Isso é muito injusto. Eu paguei muito caro na minha cabeça. E ver alguém vendendo 10 mil Robux por 80 mangos me deixa louco. Mesmo assim, eu sei que essa pessoa vai ter a conta banida. Porque com certeza, esses Robux são obtidos por um meio que não são legais. O Luan acredita na mesma coisa que eu. Robux baratos é igual conta banida. Se alguém aparecer com qualquer ladainha dizendo que tem Robux no precinho pra vocês, não acreditem. Vai dar ruim. O Samuka teve a conta hackeada e ele tá muito triste. Aconteceu mais alguma coisa com a sua tripulação também. Talvez o gato foi hackeado, seus braços direitos. A única coisa que aconteceu foi que ele tá vendendo contas sem e-mail vincular. E sabe quem me vendeu uma conta dessa mesma maneira? O Matt. Então tu quer dizer que o Matt pode ser um suposto espião. Irmão, esse tempo todo um espião na tua tripulação? Na verdade, não é que ele possa ser um espião. Ou ele pode tá vendendo contas da mesma maneira que o Luffy Cold está esse mundo pequeno. Ai, ai, irmão. Eu tô nervoso, cara. E o Luffy Cold falou pra mim não gravar nada e não postar nada no YouTube. Ele falou isso pra ti também? Irmão, eu vou conversar com o Luffy Cold daqui a pouco. Mas antes de conversar com ele, eu preciso saber de uma coisa. A mais importante, tu suspeita quem pode ser o Luffy Cold, irmão? Eu acho que tá muito cedo pra me suspeitar de alguém. Mas passa muitos nomes na minha cabeça. E um deles é o Matt. Todo mundo quer saber quem é o Luffy Cold. E agora que tu falou que existem espiões na tua tripulação, na minha também pode existir. Isso é um fato. Por que eu estaria impune disso? Sabe quando a gente fica procurando um problema em tudo e ele tá debaixo do nosso nariz o tempo inteiro, irmão? Eu sei. Isso é frustrante. Eu tenho que conversar com o Luffy Cold. Eu tô frustrado. E que eu sei que toda a comunidade de Bloxfruits quer saber quem é ele de uma vez. E eu vou revelar. Depois de conversar com o meu irmão, eu vi que o Luffy Cold tava online no Discord. Fazia muito tempo que eu não olhava pra cara desse hacker. Só que dessa vez, meu objetivo é descobrir quem ele é de uma vez por todas. Dessa vez, você tá perdido. Tá. Eu vou descobrir quem você é. A máscara vai cair. Beleza. Pode ir lá. Tô esperando. Como pode? Não tem medo nenhum? Eu vou colocar até a polícia atrás de você. Posso ir mesmo? Ué, já disse. Vai lá. Como assim vai lá? Eu falei que eu vou colocar a polícia. Você vai ser preso. Acha que é certo ficar criando loja ilegal? Cara, para de me encher o saco. Eu tenho coisas pra fazer. O quê? Isso tá muito estranho. Preciso ser sincero com vocês. Depois de reunir todas essas informações, eu admito que eu tô com medo do Luffy Cold. Ele nunca me ignorou desse jeito. Parece que dessa vez ele tá sem sentimento. E o meu próximo passo dessa investigação vai ser mergulhar em um submarino e chegar nas profundezas do oceano onde tá localizado o servidor do Luffy Cold.